Salve, salve, seguidores do canal Vamos Matematicar. Vamos, então, dar continuidade à resolução da prova do ITA 2021. E agora, vamos fazer uma questão de geometria plana. Então, após a vinheta, resolveremos a questão 49. Beleza, beleza, seguidores do canal, vamos, então, resolver a questão 49. Da prova do ITA 2021, uma questão que fala de geometria plana. O número de triângulos 2 a 2 não congruentes de perímetro 87, cujos lados, dispostos em ordem crescente de comprimento, são números inteiros em progressão aritmética de razão não nula. Então, o que nós sabemos aqui? Que a nossa razão é R, ela é maior do que zero. Então, vamos lá. Faremos o triângulo e vamos representar aí os três lados em ordem crescente e em PA. Então, é L, L mais R, L mais 2R. Sabemos que o perímetro do triângulo é 87. Então, somando os três lados do triângulo, eu vou obter 87. Fazendo essa soma, eu vou chegar a 3L mais 3R igual a 87. Dividimos tudo por 3. L mais R é 29. Joga esse R para o outro lado. Eu vou ter, então, que L é igual a 29 menos R. Como é triângulo, temos que respeitar a condição de existência. Lado é igual, melhor dizendo, a medida de um lado é menor que a soma dos outros dois. Vou repetir. Condição de existência de um triângulo. Cada lado do triângulo tem a medida menor que a soma dos outros dois lados. Então, se eu pegar o lado L, ele vai ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, está aí a primeira. L vai ser menor que 2L mais 3R. Se eu pegar o L mais R, ele vai ser menor que a soma dos outros dois lados. Então, está aí a segunda. L menor que 2L mais R. E, finalmente, se eu pegar o terceiro lado, ele vai ser menor que a soma dos outros dois lados. E vamos obter L menor que 2L menos R. Então, temos três informações que vamos trabalhar. Vamos substituir aonde tem L por 29 menos R. Então, nós teremos a primeira. 29 menos R menor. Duas vezes o L vai dar 58 menos 2R. Mais 3R vai resultar que R vai ser maior que menos 29 por 2, que é menos 14,5. Então, R vai ser maior que menos 14,5. Lembra da observação inicial? O R tem que ser maior que zero. Então, maior que menos 14,5, tendo que ser maior que zero, eu vou pegar o R maior que zero, que eu já vou atender a esta condição da primeira inequação. A segunda inequação, quando eu troco o L por 29 menos R, eu vou cair no óbvio. 29 menor que 58. Então, aqui a gente não vai fazer absolutamente nada. A terceira informação, trocando L por 29 menos R, também duas vezes L vai ser 58 menos 2R, iremos cair em R menor que 29 por 2, ou seja, R vai ser menor que 14,5. Fazendo a intersecção dessas três inequações, né, 1, 2 e 3, a 2 nem tanto, porque a 2 é um óbvio, então, eu vou pegar somente R maior do que zero e R menor que 14,5, nós vamos obter, então, que R maior que zero e menor que 14,5, sendo inteiro, vamos obter 14 triângulos. E 14 triângulos é a resposta B para a questão número 49 do ITA 2021.